Escudos de futebol que são praticamente iguais, parte 3, Union Flamengo Santos. Isso não é no Brasil, tá? Isso é fora, no Botsuana, um país da África. E se já não basta um Vasco pra sofrer, tem mais um, do Acre ainda. Se no Rio de Janeiro já sofre, imagina o Vasco do Acre. Esse aqui ainda chegou a copiar o escudo, mas copiou o nome. É o Boca Junior de Carmópolis. Se tem o Boca, também tem o River de Sergipe. Se você olha essa logo aqui, você pensa, pô, tá normal, é o Curitiba, né? Todo mundo conhece. Só que é Curitiba de Sergipe. E se você acha que até o Arsenal saiu dessa lista, você tá muito enganado. Tem o Arsenal da Caridade no Ceará. Beleza, tem o Flul Rio, o Flul lá de Piauí. Mano, o Rio Grande do Norte tá dominando essa lista. Agora tem o Palmeira lá de Goianinha no Rio Grande do Norte de novo. E por último, mais normal, Barcelona de Rondônia.